Olá pessoal, sejam bem-vindos à Central de Concursos. Meu nome é Cristiano Silva. Eu tenho certeza absoluta que você que fez a prova do Tribunal de Justiça, escrevente técnico judiciário, prova essa que aconteceu no domingo, dia 2 de julho, está ansioso por saber quais são os gabaritos das questões. Claro, eu estou aqui para te ajudar a comentar as questões da matéria de normas da Corregedoria. Então, vamos comigo resolver a primeira questão. Acompanhe. Olha só pessoal, nós temos aqui a questão número 60, que diz o seguinte. As normas da Corregedoria Geral de Justiça definem a correição ordinária como sendo a fiscalização. Aí você tem a alternativa A, para o saneamento de irregularidades constatadas em visitas correcionais. A alternativa B, direcionada à verificação da regularidade do funcionamento da unidade. A alternativa C, excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio. A D, virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à correição. E a alternativa E, prevista e efetivada, segundo as referidas normas e leis de organização judiciária. Galera, nós vamos ficar com o gabarito alternativa E nessa questão, tudo bem? Por quê? Porque a questão está tratando de correição ordinária. Vale lembrar que as normas da Corregedoria têm como função correcional de ser permanente. E, além disso, mediante a correição ordinária, extraordinária e também visita correcional, ok? Então, no caso, a ordinária é prevista, ela é efetivada. O que é ordinário? Está anunciado, está previsto. Já a extraordinária seria a alternativa C, excepcional. Mas como a questão pede ordinária, então nós vamos ficar com a alternativa E. Coloquei aqui para vocês o artigo 6º das normas da Corregedoria, que tratam exatamente sobre isso. Olha só, artigo 6º, a função correcional será exercida em caráter permanente, mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Já o parágrafo 1º diz que a correição ordinária consiste na fiscalização, olha só, prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. E aqui nós temos também o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, onde você terá o quê? Você vai ter, na verdade, o conceito da correição extraordinária. Veja bem, a correição extraordinária consiste numa fiscalização, olha, excepcional. E a visita correcional consiste na fiscalização direcionada, verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade e da continuidade dos serviços dos atos praticados. Voltando aqui na questão, você pode observar que a alternativa A e a B tem a ver com visita correcional e não com correição ordinária. Tá bom? A excepcional alternativa C é extraordinária. E a D fala sobre correição virtual, que, na verdade, o Tribunal de Justiça está promovendo gradativamente uma correição virtual. Bom, galera, assim você teve aí o comentário da questão número 60 de normas da corregidoria na prova do Tribunal de Justiça, escrevente técnico judiciário. Agora eu vou resolver com você a segunda questão, para que você saiba qual é o gabarito, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui nós temos a questão número 61. Assinale a alternativa que corretamente aborda aspectos do sistema informatizado oficial previstos nas normas da corregidoria de justiça. Veja bem, sistema informatizado oficial está na seção 5 das normas da corregidoria. E a alternativa A diz assim, as cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado, olha só, diferentemente dos processos comuns. Galera, tá errado isso aqui, viu? Porque, na verdade, as cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado igual aos processos comuns. Por isso tá errado a alternativa A. Alternativa B, as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e as testemunhas de processo criminal não terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial. Está errado esse não terão aqui, tudo bem? Por quê? Porque, na verdade, sim, terão suas qualificações lançadas no sistema, ok, exceto quando requererem expressamente ao juízo tal providência. Já a alternativa C diz o seguinte, o funcionário credenciado poderá ceder a respectiva senha do sistema ou permitir que outrem funcionário ou não use-a desde que seja para acesso de informações abertas ao público. Na verdade, de acordo com as normas da coetidoria, é vedado ao funcionário ceder a respectiva senha. E a alternativa D, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá a série única. Ok, esse é o nosso gabarito. Alternativa D. E a alternativa E, quando uma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, nos quais tenha havido expedição de certidão de homonímia, homonímia, na verdade, são nomes iguais, ok, as eventuais retificações de seus dados deverão ser aplicadas a todos os feitos. Está errado isso, viu, pessoal? Uma alteração no ofício de justiça, num processo, não altera outro, ok? Então, ficamos com a alternativa D. E eu trouxe aqui para você, obviamente, onde você pode encontrar cada alternativa às informações adequadas. Olha só, a alternativa A é o artigo 58, que diz, as cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado, seguindo as mesmas regras dos processos comuns. Já a alternativa B, artigo 55, parágrafo 3º, diz, as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, olha só, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial. E a alternativa C, parágrafo 1º, é vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Como eu falei, é vedado, tá bom? Não é permitido. Alternativa D, artigo 47, parágrafo único, para efeito de divisão do trabalho entre os descreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial sem prejuízo do número do processo, ou seja, o nosso gabarito, né? Alternativa D. Alternativa E, você encontra o conceito, a definição no artigo 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados, olha só, não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. Por que que nós encontramos erro lá, né? Alternativa E, porque ele diz que vai ser alterado em outros feitos, em outro juízo, tá errado. Por isso ficamos com a alternativa D nessa questão, ok? Bom, pessoal, mais uma questão aí resolvida, né? E agora nós vamos partir para a próxima, terceira questão aí de normas da corrigidoria que caiu no concurso Tribunal de Justiça Escrevente Técnico Judiciário. Então, quero que você acompanhe comigo a questão, logo o comentário e o gabarito, ok? Vamos lá? Olha só, pessoal, questão número 62. Em relação ao protocolo e a juntada de petições, as normas da corrigidoria de justiça prevêem que... A alternativa A diz o seguinte, é vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo, ou seja, com exceção, em hipóteses excepcionais, como quando houver, em cada caso concreto, expressa a decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Ou seja, galera, esse é o nosso gabarito, ok? Essa é a regrinha. É importante você guardar a regra das normas da corrigidoria. É vedado aos ofícios de justiça receber petições ou documentos que não tenham sido encaminhados ao setor de protocolo. Mas essa regra, ela não é absoluta. Por quê? Porque tem exceções. Uma das exceções foi, na verdade, citada aí na alternativa A. Mas acompanhe comigo as outras alternativas. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui a alternativa B. Se a petição inicial ou intermediária for acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, ou seja, escriturando uma certidão, ok? Na presença do interessado. Aqui nós temos um erro, porque na verdade, aqui é sempre que possível, sempre que possível, na presença do interessado. A quem caberá mantê-los sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Então nós temos um erro aqui na alternativa B, quando ele diz na presença do interessado, quando na verdade é sempre que possível, ok? Alternativa C. O lançamento do termo de juntada deverá ser efetuado na própria petição ou no documento a ser encartado aos autos, sendo certificado o ato de juntada nos autos e anotado no sistema informatizado oficial. Temos um erro aqui na alternativa C, porque na verdade é vedado o lançamento do termo de juntada, né, na própria petição, ok? Está vedado isso, é proibido. Alternativa D. Os ofícios de justiça não podem receber diretamente petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado. Casos em que uma informação na petição mencionará essa circunstância. Veja, na verdade, nesse caso aqui é possível. Logo, na verdade, a alternativa D é uma das exceções à regra. Então por isso está errada. Poder falar não podem receber. Pode sim, nesse caso. Alternativa E. Os ofícios de justiça devem receber todas as petições e juntá-las aos autos respectivos, remetendo ao protocolo aquelas que sejam pertinentes a processos que tramitem em outros ofícios daquela comarca. Na verdade, quem faz esse trabalho é o setor de protocolo, ok? E não o ofício de justiça. Bom, pessoal, como você pode observar, essa questão número 62 é bastante extensa. Ela não foi uma questão difícil, mas bastante extensa, que você tinha que tomar um certo cuidado na leitura da questão e, consequentemente, matar o gabarito. Tanto que eu vou mostrar aqui para você, de novo, aí na lousa, né, as informações, os conceitos dentro da própria norma da corrigidoria e assim você consegue visualizar o porquê que as alternativas estavam erradas, ok? Vamos lá? Olha só, gente, alternativa A, o artigo 92 diz, é vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não têm sido encaminhadas pelo setor de protocolo. Então, por isso estava errado, porque o artigo 92 diz que é vedado. O inciso 1 traz a exceção quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. Isso aqui é uma exceção à regra. Como tem outra aqui, o inciso 2, ó. Quando houver, em cada caso concreto, expressa a decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando, assim, o protocolo no setor próprio. Também aqui, nesse caso, é uma exceção à regra. Artigo 93, nós temos aqui a alternativa B, olha só. Parágrafo 4º. Recebida a petição inicial e intermediária, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão. Olha só. Sempre que possível, na presença do interessado, mantendo-o sob sua guarda e responsabilidade até o encerramento da demanda. Assim, deveria estar correta. Alternativa C. Artigo 93, parágrafo 2º. É vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição, o documento a serem cartados aos autos. É vedado, não é permitido, como nós observamos na alternativa C, por isso ela está errada. Alternativa D. Lá o nosso gabarito. Alternativa E. Na verdade, quem remete tudo isso é o protocolo. Ok? Vamos lá. Mais uma questão, para que você possa resolver comigo. Questão número 63. Acerca da consulta ao processo eletrônico no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as normas da Corregidoria de Justiça prevêem o quê? Olha só, galera. Essa questãozinha aí, ela vai nos remeter ao capítulo 11 das normas da Corregidoria, onde tem muita informação a respeito de processo eletrônico, né? Arquivos digitais, então a questão ela vai trazer informações sobre isso, tudo bem? Acompanhe comigo. Vamos lá. Alternativa A diz a seguinte. A indicação de sigilo ou segredo de justiça não implica a impossibilidade de consulta dos autos por quem não é parte no processo, a qual é presumida válida, até decisão judicial em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte. Alternativa B, os advogados, os defensores públicos, os procuradores e membros do Ministério Público não vinculados a processo previamente identificados poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Alternativa C, a consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais, ao inteiro teor das decisões, as sentenças, aos votos, aos acordos e aos mandatos de prisão registrados no BNMP, Banco Nacional de Mandatos de Prisão, não é livre, pois depende do recolhimento de taxa judicial. Alternativa D, o advogado, defensor público, membro do Ministério Público terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico se forem cadastrados e habilitados nos autos, ou seja, somente se atuarem no processo, independentemente de estarem os autos em segredo de justiça ou não. E a alternativa E, os defensores públicos, os procuradores e os membros do Ministério Público não vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, mesmo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça, prerrogativa não estendida aos advogados. A gabarita dessa questão é a alternativa B, tudo bem? Os advogados, defensores públicos, os procuradores e membros do Ministério Público não vinculados a processos previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, com exceção, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Problema da A, qual que é? O problema da A aqui é que ele diz que a indicação de sigilo ou segredo de justiça não implica possibilidade. Sim, pessoal, implica sim impossibilidade de consulta dos autos por quem não é parte do processo. Se o processo ocorre em segredo de justiça, só quem está vinculado ao processo terá acesso, ok? Alternativa C, qual é o erro? Alternativa C, o erro está aqui em dizer que não é livre, ao contrário, é livre sim a consulta no sítio do Tribunal de Justiça, as movimentações processuais, ao inteiro teor das decisões, as sentenças, votos, acórdãos, mandados de prisão registrados no BNMP. É livre. Alternativa D, qual é o erro dessa alternativa? A alternativa aqui, ela diz o seguinte, né? Que somente se atuarem no processo, advogado, defensor público e membro terão acesso a todo o conteúdo, somente se atuarem no processo? Não. Inclusive, se não atuarem no processo, desde, claro, que o processo não corra em segredo de justiça, ok? E a alternativa E, qual o erro? O erro da alternativa E, dizendo aqui, ó, mesmo nos casos de processo em sigilo ou segredo de justiça? Não. Peraí, se os processos correm em segredo de justiça, só quem tem acesso, as pessoas que estão vinculadas, inclusive os membros do Ministério Público, de acordo, claro, com as normas da corredoria. A gente pode observar isso aqui, ó, artigo 1224. É livre a consulta no sítio do Tribunal de Justiça, as movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e aos mandatos de prisão registrados no BNMP. Parágrafo primeiro vai falar que o advogado, defensor público, as partes, o membro do Ministério Público, cadastrados e habilitados nos autos, terão acesso a todo o conteúdo. O parágrafo segundo vai informar que os advogados, defensores, procuradores e membros do Ministério Público, não vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os documentos, olha só, com exceção dos processos em sigilo ou segredo de justiça. E o 1225, o artigo, diz o seguinte, os processos que tramitam no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em segredo de justiça só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Corretíssimo aqui, né, o artigo 1225 deixa bem claro isso para nós, por isso que nós marcamos aí a alternativa B nessa questão. Tudo bem? E ainda tem o parágrafo primeiro ainda e o parágrafo segundo do artigo 1225 que traz mais informações sobre quem pode ter acesso, né, aos processos aí eletrônicos no caso. Tá certo? Bom, pessoal, agora nós vamos resolver a última questão que caiu no concurso aí de Escrevente Técnico Judiciário 2017, questão número 64. Acompanhe comigo. Olha só, galera, questão 64. Na elaboração dos documentos serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregidoria Geral da Justiça, podendo ser criados modelos de grupo ou usuário no ofício de justiça a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado, o que somente será permitido para, entre outras, as seguintes categorias. Aí você tem todas as alternativas, né, alternativa A, respostas do réu, incidentes, instrução processual, despachos, decisões e sentenças. Alternativa B, contestações, incidentes, saneadores, requerimentos, sentenças e termos de audiência. Alternativa C, instrução processual, provas documentais, sentenças, termos de audiência, setor técnico assistente social e setor técnico psicologia. Alternativa D, respostas do réu, incidentes, ajuizamentos, atos ordinatórios, despachos e termos de audiência. E alternativa E, ajuizamentos, certidões de cartório, despachos, decisões, requerimentos e sentenças. O gabarito dessa questão é a alternativa E, ajuizamentos, certidões de cartório, despachos, decisões, requerimentos e sentenças. Nós encontramos essa informação no artigo 1.238. Olha só, ele diz o seguinte, A criação de modelos de grupo ou usuário, realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado e somente será permitida para as seguintes categorias. Ajuizamentos, atos ordinatórios, certidões de cartório, despachos, decisões, requerimentos, sentenças, termos de audiência, setor técnico assistente social e setor técnico psicologia. Você pode observar que as alternativas, alternativa A, B, C e D, têm informações que não constam nessas categorias do artigo 1.238. Por isso, nós marcamos a alternativa E na questão 64. Ok, pessoal? Assim finaliza, então, o comentário dessas questões da prova de escrevente técnico judiciário 2017. Prova muito interessante aí, as questões de normas da corrigidoria foram bem trabalhadas pela VUNESP, foram extensas, mas com certeza absoluta, com uma certa possibilidade aí de você ter gabaritado essas questões, haja vista que foram questões retiradas aí do texto das normas da corrigidoria, trocando aquelas palavras, né? Quem teve aula aqui na Central de Concursos, sabe muito bem que nós trabalhamos nesse sentido, nas questões de mostrar para você como que poderia cair isso na sua prova. Aliás, quem teve aula comigo vai se lembrar que eu resolvi aí muitas questões voltadas a esses temas, né? Questões essas elaboradas, porque eu mais ou menos tinha uma noção de como que poderia ser perguntado na prova de concurso a respeito de normas da corrigidoria. Bom, eu fico por aqui, aguardo você aí numa próxima oportunidade, muitos concursos virão, inclusive o Ministério Público da União aí é um concurso próximo a ser publicado, então não perca tempo, se você também tem, está dando ênfase a esse concurso, comece a estudar o quanto antes. E aqui, claro, com a Central de Concursos, onde tem o maior índice de aprovação do Brasil. Grande abraço a todos e até o próximo.